Oi todo mundo, eu ia gravar um vídeo do correio hoje, mas resolvi deixar o vídeo do correio para a semana que vem porque eu acho que não vou receber mais nada, então eu vou gravar um vídeo da minha estante para mostrar para vocês como é que ela está agora e espero que vocês gostem, vamos lá! Por algum motivo estranho, a minha máquina está gravando ao contrário se eu descobrir como se muda isso, eu mudo, mas eu não sei como é que se muda eu acabei dividindo meus livros por lido e não lido e aqui em cima, esse que vocês estão vendo agora, é os que eu já li e eu constatei algo bem impressionante, que eu tenho muito livro para ler eu andei me excedendo nas compras e aí forcei a barra então vocês estão vendo aqui, aqui, a coleção de House of Night é para cima que tem, que na verdade é para baixo, é Crepúsculo o Amanhecer não está aqui, porque está emprestado aqui em cima tem a trilogia Wake Crescendo Sussurro, Diários do Vampiro e O Mochileiro das Galáxias Diários do Vampiro ali só até Reunião Sombria, porque não gostei, não sei quando vou ler os outros aí desse lado, lá em cima tem Céltica, Vale dos Anjos, outro livro Harry Potter, Percy Jackson vários aqui de livros de literatura nacional o Turno da Noite não, o Turno da Noite está aqui embaixo aqui e os livros do Dan Brown, Arnaldo de Abor, o Diário da Sibila Rubra, que é muito bom e aqui no cantinho também tem alguns e tem a minha Jail se vocês vão conseguir ver, porque a minha máquina está gravando ao contrário então tem que botar o bicho de cabeça para baixo para quem não sabe, a Jail é um personagem do Rio um filme que estreou no Brasil esse ano, eu vou gravar para vocês também um vídeo falando dele bom, como está de cabeça para baixo a filmagem, não sei, minha máquina é louca esse lado aqui são alguns livros que eu já li também esses que estão em pé, todos eu já li também tem literatura nacional aqui como Treinar Seu Dragão aqui é a Revolução dos Bichos Maquiavel, Príncipe Davi Coimbra, que é um dos meus escritores preferidos Dostoiévski, Marta Medeiros, que também eu adoro Shakespeare, Marx, bastante coisa aqui do lado os que estão em pé e de cabeça para baixo, consequentemente são os livros de parceria, a maioria são os próximos livros a uma ordem que eu estou seguindo e algumas novidades que eu vou mostrar para vocês na próxima caixa de correio também aí aqui embaixo já começam os livros que eu tenho que ler vocês já viram, eu sou apaixonada pela Puc eu tenho um monte de coisa da Puc espalhada pelo quarto até tirei agora uns bichinhos então eu tenho aqui embaixo vários livros que falam da cultura oriental tanto oriental no sentido japonesa quanto no sentido islâmica, diremos assim então esses aqui, As Brumas de Avalon tem A Guerra dos Tronos, A Batalha do Apocalipse aqui tem O Grau de Ferro, o segundo livro da série Merlin Codex que eu vou falar para vocês na próxima caixa de correio e aqui em cima tem As Crônicas do Mundo Emerso da Alicia Troise, que eu quero muito ler quero ver se eu consigo ler ainda esse ano aqui do lado tem várias, várias coisas de Pocket, Senhor dos Anéis o resto da coleção do Soluço O Hobbit, que está aqui por algum motivo estranho porque eu já li, ele não devia estar aqui e a coleção do Percy Jackson Strange Angels e A Hospedeira aqui embaixo também tem os outros livros do Harry Potter mais alguns livros A Menina que Roubava Livros Cidade do Sol, Caçador de Pipas tem as versões vira-vira aqui da Maggie Cable e também da Nora Roberts It Pray Love aqui tem a coleção do Eragon é para sair um quarto livro mas eu nunca mais ouvi falar disso Annie Rice, Fallen Estrada da Noite é a coleção Millenium em português aqui toda a coleção deixados para trás na verdade eu acho que falta um livro porque eu li em alguns lugares e acabei me confundindo aqui em cima tem os Tete e Queimada que são os próximos livros meus que eu vou ler como tem as parcerias eu dou prioridade e aqui as séries imortais que eu acabei comprando e depois me desanimei um pouquinho não quis mais ler mas eu vou comprar toda a coleção porque eu sempre leio as coleções mesmo se eu não gosto dos livros e aqui embaixo são os livros acadêmicos são os livros da faculdade e a minha caixa que está de cabeça para baixo câmera maldita que é uma caixa do querido John que eu vou mostrar para vocês também no próximo vídeo do Correio que eu coloquei os marcadores dentro bom, essa minha estante está bem atolhada de coisas ah, deixa eu mostrar para vocês aqui aqui tem a minha coleção de Elvis minha caixa de Elvis de filmes opa, aqui Senhor dos Anéis Friend, a primeira temporada minha série preferida minha segunda série quer dizer The Big Bang, Terror e Stargate estão empatados opa, aqui aqui e por último aqui é uma coleção de DVDs bem legal que eu tinha a única coisa que eu ganhei no lance no livro acho que eu nunca mostrei em caixa de Correio nenhuma então está aqui também aqui embaixo tem mais alguns DVDs tem o livro da minha monografia O Segredo de Luisa e a trilogia de Academia de Vampiros que eu nem abri ainda mostrei no último Correio para vocês e ali é minha coleção de revistas desse ano super atrasado que eu não li ainda que eu preciso ler porque acho que desde janeiro eu não li mais para terminar os livros que eu estou lendo agora Draco A Saga de 2012 que eu devo terminar logo o Harry Potter que eu estou relendo estou no Caliço de Fogo não, estou relendo não o Caliço de Fogo eu estou relendo os outros depois desse eu não li e Sussurro de Uma Garanta Apaixonada que também vou mostrar na próxima caixa de correio que é do Book Tour da editora Underworld então eu também vou ler essa semana para mandar semana que vem bom gente essa é a minha estante de cabeça para baixo espero que vocês tenham gostado espero que eu consiga fazer esse vídeo ficar de ponto para cima do lado certo e qualquer coisa vocês me mandem aqui um beijo e até o próximo e até o próximo Obrigado.